Agora que o governo federal decretou situação de emergência por gripe aviária em aves silvestres aqui no Brasil, Jovã Petri está chegando com a gente. Jovã, Santa Catarina não tem casos registrados, correto? Bom dia pra você. Bom dia, Marta. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui no SC No Ar. Não, por hora, apenas notificações e muitas que chegam até o governo do estado. Por isso, o governo federal, através do Ministério da Agricultura e Pecuária, publicou um decreto válido por 180 dias por conta do aparecimento de quatro casos confirmados da gripe aviária no Brasil. Três no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. Lembrando que Santa Catarina apenas notificações. Porém, isso acende o sinal de alerta nas autoridades aqui do estado que, diante dessas circunstâncias, podem decretar emergência nos próximos dias. Lembrando que as aves que são criadas para exportação e também consumo interno não foram atingidas por essas notificações. Apenas aves que vivem livres na natureza. Por conta disso, o Diego Rodrigo Torres Severo, médico veterinário e também diretor de defesa agropecuária da SIDASC, ele alerta os produtores para que tomem cuidado, estejam atentos com as questões de biossegurança nas propriedades. O Butantan, ali em São Paulo, já desenvolve vacinas para a imunização do rebanho. E, claro, isso deve demorar ainda algum tempo, porque algumas etapas precisam ser obedecidas e a gente sabe bem que isso demora algum tempo, meses, até chegar às propriedades. Por isso, os produtores precisam estar atentos a quaisquer indícios e, claro, se aparecer algum tipo de ave morta, aves silvestres, ou então dentro dos rebanhos que notifiquem urgentemente o estado de Santa Catarina. Marta. Santa Catarina em alerta.